É também um dos principais assuntos. Pode pegar aqui pra mim, por favor. Milton, pode pegar aqui, por gentileza. A história da Ana Clara é uma das principais reportagens desta quarta-feira. Uma adolescente, 15 anos, está desaparecida desde segunda-feira. Tem um mistério nessa história e um temor da família. Por que a família está tão desesperada? Ô, Gotinho, claro, a menina desapareceu. Não é só por isso. Só por isso já seria motivo pra família estar desesperada. Mas a família está ainda mais. Porque uma testemunha disse que viu Ana Clara a caminho da escola. Ela é interceptada por esse rapaz, Maurício. Ela está a caminho da escola quando foi parada por esse rapaz. Que a família sabe que ele tem uma obsessão por ela. Esse rapaz, o Maurício, ele é descrito pela família da Ana Clara como uma pessoa violenta. Que, inclusive, já fez várias ameaças. A pergunta é, onde está a Ana Clara? Quando a polícia começa a procurar por Maurício pra saber se ele tem alguma informação, se ele pode ajudar nas investigações, a polícia descobre que ele também está desaparecido. Que ele também sumiu desde então. Onde está a Ana Clara? Para a reportagem, você assiste agora a reportagem inédita. No quarto da adolescente, pai e mãe tentam entender o que aconteceu. Meu medo dele, porque ela ainda é uma menina que nunca namorou. Imagina, pega ela, faz o mal pra ela. Ana Clara, de 15 anos, desapareceu na segunda-feira, quando ia para a escola, a pé, como fazia todos os dias. Os pais só souberam que algo grave tinha acontecido depois de receber uma ligação da diretora do colégio. Alô, você está responsável pela Ana Clara? Isso. É, aqui é da escola que está falando. A gente só queria confirmar que a Ana saiu de casa para vir para a escola hoje, porque ela não está aqui na escola. Saiu sim. Mas ela não veio para a escola, viu? Só para comunicar que ela não está aqui. Ela deve ter matado a aula, está em algum lugar, a casa de alguma coleguinha, não sei. Mas ela não está na escola, tá bom? Mesmo não sendo um comportamento esperado de Ana Clara, o pai, num primeiro momento, também acreditou que a filha pudesse estar na casa de alguma amiga. E esperou que a adolescente voltasse no horário que termina a escola. E ainda ligaram três horas da tarde. Aí eu falei assim, ela deve ter ido para a casa de alguma amiguinha, colega, a gente imagina isso. Mas não foi o que aconteceu. Bateu o desespero. Meu pai e eu foram de carro para a Mairim. E aí? Não achou estranho, não achamos ela. Aí nós fomos esperando, depois que nós chegou, era cinco e meia que nós chegou. Nós fomos indo no portão, que ela costumava chegar às seis horas, seis e cinco. Você tinha esperança que ela voltaria? Tinha esperança, e não aconteceu. Ana Clara foi vista pela última vez na segunda-feira, aqui na porta da escola, onde ela estuda. Ela estava acompanhada de uma colega. E de acordo com essa adolescente, a Ana Clara não chegou nem mesmo a entrar na escola. Quando ela estava aqui fora, ela foi abordada por um rapaz chamado Maurício. Esse rapaz, segundo a adolescente, que é amiga da Ana Clara, teria tomado primeiro o telefone, depois a mochila da jovem e ainda obrigado ela a acompanhá-lo. Essa informação foi dada pela própria colega aos pais de Ana Clara, depois que a família já não sabia mais onde procurá-la. Acompanhe a conversa que foi gravada pela madrasta da jovem. Só que ela estava com aquele moleque lá, o Maurício, porque ele pegou a bolsa dela e não queria deixar ela entrar. Aí depois eu entrei e não queria mais ela não. Maurício, de acordo com a família, tem 18 anos e seria obcecado por Ana Clara. Essas mensagens trocadas entre ele e o pai da garota no início do ano provam isso. Maurício afirma que é apaixonado pela adolescente e que não vive mais sem ela. O pai da menina tenta aconselhar o rapaz e ele insiste em dizer que nunca amou alguém como ama Ana Clara. Mas, de acordo com o pai, eles não chegaram a namorar. O sentimento era platônico. Falando, Maurício, se você quer o bem da minha filha, você não vem assim, falando essas coisas. Se você gosta dela, se chegasse, se conversasse. Mas nunca chegou e conversou com nós. Nunca. Por não ser correspondido, o pai diz que o rapaz fazia ameaças. Já foi um bom tempo. Um ano, uns sete meses. Josiane garante que a filha tinha medo do jovem. Ela fica com a mãozinha suando, suando, suando e ela fica assim, cuidinha, assim, olhando para os lados. O avô de Ana Clara também relata que o rapaz fazia ameaças e que eles chegaram a discutir no portão de casa. O que foi, Maurício? É que eu mato, faço isso, faço aquilo, não tenho medo de polícia, não tenho medo de ninguém. Para mim, tudo faz. Não vai dar nada para mim. A família não tem dúvidas de que Ana Clara está com o jovem. A mãe procurou a polícia para pedir ajuda e, apesar de ter registrado um boletim de ocorrência, não gostou do que ouviu dos policiais. Fia, sabe o que ele falou para mim? Não, a sua filha está de namorinho, está de namorinho. Ela foi porque ela quis. Falou desse jeito para mim. A família está desesperada, com medo que algo terrível possa ter acontecido. Por favor, não faz nada com isso, devolve para nós, já te amou ela. Se você fala que ama ela, que gosta dela, devolve ela para nós. É Deus que está dando força. Porque, só de imaginar a sua filha, chegava no portão, abraçando, eu dormindo. Chegava a terceira hora. Chegava cedo, bom dia, pai. Não tem quem aguenta, não tem mais nem lágrima mais para chorar. Porque eu nunca pensei que ele ia fazer uma coisa dessa com a minha filha. Ela sempre é uma pessoa amorosa, só tratou bem as pessoas. Ela nunca ia fazer isso. Olha, ninguém está acusando o Maurício, mas é óbvio que ele é uma pessoa que a polícia quer encontrar, que a pessoa quer ouvir. Porque ele manda mensagens, inclusive, para o pai da Ana. O pai da Ana recebe, eu quero a sua filha, eu amo a sua filha. E a menina desaparece depois de encontrá-lo. Porque testemunhas disseram que viram este rapaz entrando no caminho dela no sentido escola. Ela estava indo para a escola. A Meriê Gervasio está me chamando ao vivo. E a pergunta que eu faço para você, ô Meriê, a família da Ana Clara já procurou a família do Maurício? Sabe onde o Maurício está ou ele também está desaparecido? Boa tarde. Olá, Agotino. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, sim, depois que os pais conversaram com essa amiga da Ana Clara, e ela fez essa revelação, né, de que a menina teria sido puxada para fora ali da escola, ali da calçada, pelo Maurício, imediatamente, tanto o pai quanto a madrasta, eles foram direto na casa do Maurício, desse jovem de 18 anos. Chegando lá, segundo o pai da Ana Clara, ele falou de forma muito tranquila, pediu que o Maurício saísse, que entregasse a Ana Clara e a mãe do Maurício teria recebido eles de forma bem diferente, com um comportamento já um pouco agressivo, dizendo que eu não sabia do filho, que o filho não estava lá e que muito menos a Ana Clara. Aí, a família. Olha, os pais não tiveram o que fazer, recorreram à polícia. Porém, a informação passada pela mãe é que a polícia está levando o caso como sendo um namorico. Só que os pais, eles são taxativos em dizer, Agotino, que a Ana Clara não tinha relacionamento nenhum com esse Maurício. No início, pode ser que ela tenha ali trocado uns olhares, eles se conheceram na igreja, e até o ponto em que ela descobriu que ele era um pouco diferente do que se espera, ela teria conversado. Depois, ela sentiu, foi medo, medo, muito medo. A família disse que ela não saía sozinha para a rua. Se ela fosse na esquina, se ela fosse num vizinho, ela estava sempre avisando. E, principalmente, a mãe até comentou aí que a mão dela chegava a suar frio, de medo que esse rapaz aparecesse. A última vez que ele foi à casa da Ana Clara, o Maurício, foi há 15 dias. O avô contou aí. Ele, segundo a família, segundo os pais da Ana Clara, esse jovem teria feito um escândalo, teria dito que se a Ana Clara não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. O avô foi até ele, conversou, pediu que ele se acalmasse. E, mais uma vez, ele falou, se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Eu vou encontrá-la. Essas foram as palavras usadas, Gotino, pelo avô da Ana Clara, que também está muito desesperado. Acabou que aconteceu. A menina foi levada por alguém. A amiga da Ana Clara foi muito clara em dizer que assistiu o momento em que esse jovem se aproximou. Ele aguardou a chegada da Ana Clara na escola, ali por volta de meio dia e 20, mais ou menos. E quando ele viu que a Ana Clara estava vindo com a colega, a Ana Clara que tem 15 anos de idade, ele primeiro pegou o telefone, depois ele pegou a mochila e, por fim, ele teria pegado ela pelos cabelos e levado para mais longe. E a pergunta que eu fiz para a família foi, e ninguém viu para onde ele levou, se ele estava de carro, se ele estava a pé. A informação que passaram, Gotino, é que ele teria levado a pé e usando, mais uma vez, de ameaças. Mas agora a polícia vai ter que investigar. Mairim, que é uma cidade que fica bem próxima aqui de São Paulo há mais ou menos uma hora, é uma cidade pequena que todo mundo conhece, todo mundo, e a família espera que a polícia leve o caso a sério, de fato, e que investigue. Os pais estão desesperados. Eles disseram que a Ana Clara é uma menina muito vaidosa, que ela não sairia, Gotino, de casa, se de fato ela tivesse o encontro, se de fato ela quisesse, com o uniforme, com mochila, com a roupa do corpo. Ela estava sempre maquiada, estava sempre muito bem cuidada. Então, os pais estão aí achando que algo grave pode ter acontecido, Gotino. Tchau.